Para quem não conhece a curva de vitalidade financeira, nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês ao longo do tempo para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda? Eu posso poupar mais ou menos? E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz. Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada três, quatro anos, quer trocar de carro a cada três, quatro anos, eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e ao fazer isso o dinheiro ficar curto, eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar o seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico, procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos, são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. e a pessoa vai estar adquirindo coisas que... Pô, preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, preciso garantir um conforto com meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está acolhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, está faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. É, isso é curioso. Eu estou no processo agora de escrever um livro. Adiei durante muito tempo isso. Boa sorte. É, pois é. E eu vi por que eu adiei. Porque dá trabalho para cacete fazer isso. O pessoal até fala, nossa, como é que eu faço para ter disciplina para ler? Eu falo, experimento escrever. Ler é fácil, ler é a parte boa. Simples, ler é muito simples. E nisso, eu estava falando dessa questão da preferência temporal, como diziam os economistas. Porque o homem, naturalmente, ele é imediatista, mas as recompensas costumam ser colhidas no longo prazo. O que vai te dar dinheiro no empreendedorismo é você abrir um negócio e vai passar dois anos até chegar no break-even, aí vai recuperar o dinheiro que você investiu em três, e o negócio vai te tornar rico, sei lá, em cinco, dez anos. Não vai acontecer da noite para o dia. A Cris Junqueira gravou uma aula para a gente na Finclass e o Nubank está fazendo dez anos. Então, tem muito mais coisa no bastidor do que quando o cartão explodiu, você viu, nossa, que bacana isso aqui. Não foi do nada, já tem uma década de que eles estão nessa estrada. E você comentou, Carlos, de como o brasileiro é imediatista até na hora de resgatar os investimentos. Você falou, poxa, o prazo ali está em torno de dois anos. A gente viu isso aqui no Grupo Primo, que nós lançamos em outubro do ano passado nossa previdência. E deixamos bem claro, né? Poxa, a previdência privada, ela vai te dar benefício, sobretudo quando você escolhe uma tabela regressiva, depois de dez anos. Depois de dez anos. Porque a tabela vai chegar em dez por cento, né? Poxa, oito anos, ela iguala com outros investimentos. Então, se for para ficar menos de oito anos, nem valeria a pena, vai pagar mais imposto. Tem também benefício previdenciário, mas pensando que você não vai precisar disso ao longo desse caminho, poxa, é oito anos para cima, idealmente dez. Teve cara que pediu resgate com 60 dias. E aí ele falava, não, que apareceu aqui o IPVA do nada. Pô, do nada, né? Como assim do nada? O IPVA vai ter todo ano. O cara vai se surpreender quando acontece o carnaval. Nossa, do nada teve o carnaval. Do nada teve o Natal em dezembro. E com 60 dias, que é o prazo mínimo de resgate de uma previdência. Apesar do fundo ter lá D mais nove, os primeiros 60 dias você não pode mexer. Deu 60 dias, já teve um pessoal resgatando. E eu me lembro sempre de uma frase do Sêneca, quando a gente tem essa questão de que, poxa, será que um dia eu vou chegar lá na frente? Porque o futuro é incerto. Ele dizia que nunca conhecia uma pessoa que por mais velha que fosse, não acreditasse que depois do hoje haverá um amanhã. E eu tinha uma tia-avó que ela viveu até os 99 anos. E eu tive a chance de, nos últimos anos da vida dela, ela morava com a minha avó. E quando os meus pais separaram, eu ficava muito tempo na casa dos meus avós. Então eu convivei bastante com ela. e no dia antes dela morrer, ela morreu dormindo, ela me deu até amanhã. Ou seja, ela achava que ia levantar no dia seguinte. E eventualmente um dia vai chegar o nosso fim, mas provavelmente vai ser muito depois do que a maior parte do pessoal que está vendo aqui estatisticamente, imagina, o cara gasta tudo o que ele ganha pensando, ah, talvez eu não fique vivo amanhã. E acorda vivinho. E devendo. É, e tem uma outra pessoa que fica sem condições de pagar a sua velhice ou a sua aposentadoria, é aí que a pessoa envelhece. Porque tem muita gente que está aposentada, que está praticando seu esporte, tem vida social, viaja, cuida dos netos, consegue presentear. Eu gosto de dar esse exemplo porque ao longo da vida a gente sabe que algumas coisas vão ficar caras, né? Plano de saúde, talvez, alguns atendimentos médicos, preventivos. As pessoas não percebem que com o passar dos anos uma das coisas que mais aumenta a nossa vida é o número de parentes. Você tem netos, bisnetos, afilhados e quantas festas você vai ser chamado para participar, principalmente se for uma pessoa muito velha, né? Vovó não pode faltar no casamento, no batizado. Se a pessoa não tiver condições de estar bem nesses lugares, nessas situações, de presentear, ela vai aos poucos se sentir meio que não, prefiro não fazer. E aí que a pessoa começa a envelhecer, quando ela perde opções, quando ela perde a condição de socialização, vai ficar em casa. E tem muito velho de 60 anos, ao mesmo tempo que a gente vê muito jovem de 95 participando de vida social ativa. Então, o planejamento financeiro é para nos manter vivos, não apenas pagando contas. Isso tem que levar isso em consideração também. Não, perfeito. Tem até aquele estudo que fala de onde as pessoas vivem mais, chamam de Blue Zones, amor, acho que é isso, né? E um dos fatores era essa questão de relações familiares. Relações afetivas. Exatamente. Você ter um círculo de pessoas próximas a você, questões de amizade, de família. É, eles falam. São extremamente importantes. Falam sobre alimentação, sobre várias coisas, mas uma das coisas que tem em comum entre essas pessoas que vivem mais são um círculo afetivo. Exatamente. Elas terem relacionamentos de afetividade com outras pessoas. Não é uma pessoa sozinha, não é você jogando videogame em casa. É, exatamente. Para sempre. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri